Oi, miguinhos! No vídeo de hoje eu vou pedir pra vocês primeiro deixar o seu joinha aqui no canal, tá bom? Se inscrever quem não for inscrito. Se os meus vídeos não estiverem indo pra vocês, gente, deixa de ser inscrito e se inscreve de novo, tá? Porque aí vocês vão receber os vídeos. Não esquece de deixar o like e um comentário. Quem lembrar, deixa o comentário. Vou mostrar aqui algumas coisinhas que eu vou precisar, você também vai precisar, né? Pra fazer essa rabanada. É o pão de rabanada, leite, ovo, canela, açúcar, leite condensado, tá? Que eu uso leite condensado, né? E a canela eu tô mostrando aí pra vocês, tá? Não é difícil. As coisas eu fiz mais no olhômetro, mas quem não entender muito, é só pegar 100ml de leite ou 200ml pra metade da metade de uma rabanada. Porque o pão de rabanada é grande. Aí eu usei a metade da metade. Ou seja, dá pra fazer três vezes essa receita. Mas eu só usei uma parte dela só, só um pedaço. Que eu já tinha usado a outra já. Que eu tinha feito outro dia. Então eu peguei uma parte da rabanada, né? Um terço dela. E fui cortando. A fatia vocês podem, gente, cortar fino. Porque depois que coloca no leite, ela dá uma engrossada, dá uma enxada, né? Então é bom vocês colocar também, se vocês quiserem. Colocar assim mesmo, tá? Desse jeito aí, fino, tá? Pode cortar fino, mas quem quiser colocar grosso também pode. Só que na hora de colocar o leite, vocês vão ter que colocar um pouquinho mais de leite. Aí eu coloquei cerca de 100ml de leite aí. 100ml de leite, tá? Eu não gosto dela muito molhada, né? Mas tem gente que gosta mais de molhada, coloca mais leite, tá? Aí eu coloco um pouco de leite condensado, misturado no leite. Teve uma vez que eu fiz sem esquentar o leite. Leite gelado. Não achei que foi diferença, não. Mas se vocês quiserem, vocês coloquem aí o leite condensado junto com o leite, tá? E aí você esquenta. Eu esquentei nesse dia, hoje eu esquentei, tá? Mas tem gente que não gosta de esquentar. Eu esquentei. Aí enquanto eu tava ali, né? Eu coloquei pra esquentar um pouquinho o leite. Com o leite condensado. Leite condensado eu também usei umas três colherzinhas de leite condensado. Que era o restante que tinha também. Aí nesse intervalo que tava esquentando ali, eu peguei, né? Vamos dizer assim, quatro colheres de canela pra dez colheres de açúcar. Como se fosse isso, tá? Quem não gostar de canela, não precisa colocar canela, gente. Coloca só açúcar. Se você não gosta de canela, coloca só açúcar. É canela em pó, tá? Aí você mistura. Tá? Mistura. Eu gosto de misturar com garfo, porque eu acho que fica mais misturado que se misturar com a colher, sei lá. Não sei, é uma coisa minha. Aí você vai e mistura com... Mistura a canela com açúcar. Aí nessa hora ali eu tava mexendo o leite com o leite condensado. Aí o que você vai fazer agora? Olha, você vai pegar, né? Vamos por partes, tá aí, Ana? Calma, tá aí. Tô narrando o vídeo, gente, porque tava muito barulho. Aí você vai pegar a rabanada, o pão de rabanada. Também, quem não tiver pão de rabanada, eu consegui encontrar já aqui. Aqui é seis reais o pão de rabanada. Não foi nem nesse bairro aqui. Foi no bairro antigo que eu morava que eu consegui achar. Paguei seis reais lá. Aí comprei logo duas e deixei uma no congelador. Porque pão no congelador não mofa, né, né, gente? Não estraga. Então, por isso que eu deixei no congelador. Aí é só esquentar depois na airfryer ou no forno que tá bom o pão. Então, se você não encontrar pão de fã, você pode usar pão de sal mesmo, francês normal. Aí eu coloquei ali, gente, o rabanada, o pão de rabanada. Ali, mergulhei ela no leite. Deixei ela paradinha ali. Depois eu vou e viro do outro lado também. Nessa hora ali eu coloquei o óleo pra poder esquentar. Deixei bem quente. Depois fui e abaixei o fogo. Primeiro eu coloquei ele bem quente. Depois eu abaixei o fogo pra poder colocar, né, depois a rabanada. Mas não é agora. Aí eu peguei um ovo, tá, inteiro, e misturei. Coloquei um pouquinho de açúcar, tá, gente? Coloquei um pouquinho de açúcar no ovo, tá? E misturei. Acho que eu ainda vou mostrar ali que eu vou colocar o açúcar. Mas eu coloquei o açúcar, né, e misturei com o ovo. Eu gosto assim. Depois que eu peguei e mergulhei ali o leite de um lado pro outro, eu peguei e passei no ovo de um lado e do outro e coloquei pra fritar na banha quente ali, tá vendo, gente? No óleo quente, virei, peguei de novo, ó, virei e assim eu fui indo. E a gente vai virando o fogo baixo, tá, gente? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto